Preste muita atenção, fica comigo até o final desse vídeo para você, de uma vez por todas, conseguir ter acesso a informação atualizada, qualificada e fundamentada e não ficar aí no barata voa, desinformado e acreditando em tudo o que você lê. Obrigado pela sua companhia. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui, meu amigo, se dá daninha na veia. Vamos meter o dedo na ferida, porque queremos que retorne o julgamento da DI5090, a revisão do FGTS. Sim, se você trabalhou de 99 até hoje, de carteira assinada, teve o FGTS recolhido, você tem direito a fazer a sua revisão do FGTS. Então acompanhe esse vídeo aqui para você entender e vamos embora, pau na máquina, porque o tempo urge. Olha só esse comentário eu recebi a 38 segundos. Está lá, gente, está lá na nossa última postagem na comunidade do canal. O Nunes Marques já devolveu o processo da DI5090 para o Barroso e já está concluso desde o dia 2 e ainda não entrou em pauta para retornar, como ele colocou o julgamento, para o julgamento. Assim, gente, infelizmente, a desinformação e a fake news ou a falta de conhecimento faz com que a gente interprete o que a gente lê ou ouça de alguém. Ah, não, gente, se a gente ficar aqui cobrando o Nunes Marques que foi indicado pelo Jair Bolsonaro, a gente vai prejudicar o mito. Não, não faça isso, não. Vamos falar que ele já entregou. Se ele entregou ou não, problema. Vamos falar. Está escrito lá, foi o que eu li. Infelizmente, isso acontece. Só que aqui não, meu amigo. A gente mete o dedo na ferida, porque aqui, cidadania na veia. Cidadão respeitado é cidadão com dinheiro no bolso. 25 anos quase, meu irmão. Já deu. E olha, Nunes Marques, você prometeu que seria breve. Então, se você não está sendo breve, ou você foi mentiroso ou você se equivocou com as suas afirmações, que breve você não está sendo. Já vai completar aí. Já vai completar 60, mais 30, 90. Estoura o prazo do regimento do STF. Ser breve são 90 dias? É isso? Não. Isso não é ser breve, não. Até porque vocês vão ver aqui as minúcias disso tudo. Fica comigo até o final do vídeo, que eu também serei breve. Pau na máquina e ponto final. Olha só, gente. Esse foi o comentário. Eu quero, eu vou te ensinar, eu vou deixar. Fica comigo. Todas essas informações eu vou deixar no primeiro comentário fixado para você aprender a se assar e navegar. Primeira coisa, em nada é em 5090. Para a gente ver. Calma aí, dia 2? Olha, já é dia 15 de junho, último andamento. E está aqui uma petição para o gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso. Olha, petição, petição, petição. Olha quantas petições. Eu já vou te falar que petições são essas. Então, vamos ver se dia 2 de junho teve alguma coisa. Não, dia 2 de junho não teve. Não foi remetido nada para o Luiz Roberto Barroso. Está aqui. Dia 2 de junho, dia 1º não tem nada. Vamos ver dia 2 de maio. Sim, dia 2 de maio tem. Olha aqui. Dia 2 de maio tem conclusão relator. Só que, gente, o que foi concluso para o relator? Foi concluso para o relator? Foram conclusos para o relator? Olha aqui de novo. Conclusão relator. São essas petições, gente. Essas dezenas de milhares de petições. Giovanni, o que você trata isso? Eu quero te ensinar o seguinte. Você tem que aprender. Quando eu te der o link aí, você vai abrir. Andamentos. Você vai ver o último andamento. Deslocamentos. Olha aqui. Deslocamento do processo. Onde está o processo, gente? Gabinete ministro Nunes Marques. Enviado por gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso. Enviado. Aquilo lá, gente. O que foi concluso para o Luiz Roberto Barroso? São petições. E eu vou te mostrar que petições são essas. Gente, nesse link aqui, você vai acessar da primeira petição, página 1 do processo. Até a última petição do processo. Eu quero vir aqui na última petição para vocês entenderem uma coisa. Olha aqui. Essa petição, gente. Ela trata de que, gente? Ação cautelar incidental. É isso que está tratando. Por que eles estão entrando com essas ações, gente? Pelo seguinte. Olha. A pessoa perdeu. A pessoa perdeu o processo. Lá em 2000 e... Aqui, olha. Ação cautelar incidental. Perdeu o processo lá em 2018. Antes do Luiz Roberto Barroso suspender as ações. E aí, o que essas pessoas fizeram, gente? Não é uma só, não. Olha aqui. Quantas pessoas entraram só esse ano com ações cautelares incidentais. Mas olha, olha a quantidade. Eu estou em 2023. Olha aqui. Olha aqui. 2023. Olha quantas ações, petições foram protocolizadas na ADC 5090. Só que o Luiz Roberto Barroso já disse que essas petições não devem ser protocolizadas aqui. Ele falou, olha, não é para entrar com essa ação aqui não, com essa petição aqui não. Então, essas ações cautelares incidentais não podem fazer parte desse processo. Aqui é uma ADI. Vamos julgar a ADI. E na modulação podemos analisar isso. Mas não com dezenas de petições. E o que é que... Quando vai para a conclusão do Luiz Roberto Barroso, ele simplesmente manda retirar essa petição daqui. Então, não tem concretude e efetividade nenhuma dessas ações cautelares aqui. Esse é um tema que ele já decidiu. E você vai poder olhar aqui o despacho dele. Agora, por último, eu vou te ensinar a olhar a pauta. Olha só. Dia 20. Qual é a pauta do dia 20, gente? Dois processos. Dia 21, gente. Eu acho que dois ou três processos. Isso aqui é um processo só, gente. Tudo do Fux para julgar de uma vez só. Um processo e olha! Olha quem está aqui. Nunes Marx. Botando o processo dele para ser julgado. Mas não devolve a revisão da FGTS. O que eu quero dizer é que ele não está atarefado. Assoberbado. Não, ele está trabalhando. Está indo lá para o TSE. Está julgando. Está julgando lá na turma onde ele compõe. Está fazendo tudo. Aqui temos três processos. Isso no dia 21. E dia 22, Giovanni? Nada. Nada para o STF julgar. A sessão será composta por processos remanescentes e ou novos. E dia 28, Giovanni? Também nada. Dia 29, Giovanni? Também nada. E 30, Giovanni? Também nada. E os últimos, dos próximos seis dias, só dois têm processos. E aí eu te pergunto. E aí eu te pergunto, trabalhador e trabalhadora, qual o motivo de não pautar a revisão da FGTS? Tempo na agenda? Não é. Tem espaço de sobra para pautar. Nunes Marques está soberbado e não pode olhar o processo? Também não é. O processo já tem 22 anos de história. E ele prometeu publicamente para seus pares e para a presidente do tribunal que seria breve. Para olhar documentos que o próprio relator já disse que aqueles documentos, aquelas informações já existiam no processo há muito tempo. Não há motivo justo, razoável, plausível para postergar o processo. E o fato que isso daí é fake news. Nunes Marques não entregou o processo. Está com ele. Sabe Deus por quê ainda? E se ele, se ele não mentiu dizendo que seria breve, no mínimo se equivocou. Porque breve ele não está sendo. Respeitando, trabalhador ele também não está. E isso vai cair em quem o nomeou. se a base bolsonarista não é capaz de convencer o presidente ou de convencer um ministro indicado por ele a ser plausível, eficiente, breve com o processo. porque realmente o trabalhador não é base importante para a base bolsonarista. Verdade é essa. Dois mais dois dá quanto, ué? Dois mais dois dá quanto? Pelo amor de Deus. Bolsonaro no furacão, um monte de coisa, sendo julgado, vai ser julgado a ineligibilidade dele essa semana, podendo, um ministro do STF, nomeado por ele, devolver o processo o qual ele prometeu ser breve e fica empurrando embaixo do braço, enfiando embaixo do sovaco, segurando o processo, e ele trabalhando e produzindo. Não, está errado isso. Está errado. Isso é falta de respeito. E aqui, meu amigo, a gente vai meter o dedo na ferida assim, porque aqui é cidadania, na vez cidadão respeitado, é cidadão bem informado, com informação qualificada, fundamentada, sem ficar puxando o saco de político. Quer seja Bolsonaro, quer seja Lula. Pau na máquina. Vamos cobrar. Sentei o sarrafo aí, cobrei Lula, bônus salarial em dia. Caloteiro e mentiroso também. E tenho dito, e tamo junto. Um abraço, gente. Tchau.